Alguns animais são parecidos e eles podem realmente fazer a gente se confundir e por isso eu trouxe mais um vídeo com o quadro Diferença entre os animais e nesse quadro a gente vai ver a diferença entre rena, veado e alce se você confundir esses animais eu preparei esse vídeo com todo carinho pra vocês não confundirem mais segura essa curiosidade que eu vou te contar agora Oi, oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal e bora de mais um vídeo com o quadro Diferença entre os animais e dessa vez os protagonistas são os cervídeos e quem são os cervídeos? As renas, os veados, os alces eles pertencem a essa família chamada de cervídeos os cervídeos tem uma distribuição bem ampla eles são nativos de vários continentes com exceção da Oceania e Antártica as espécies de cervídeos que existem na Austrália foram introduzidas propositalmente pelo ser humano eles se alimentam de brotos, casca de árvores, folhas, frutos e líquens e com certeza a característica mais marcante deles são os chifres esses chifres caem todos os anos e são trocados por outros que podem ficar maiores a medida que esses animais vão ficando mais velhos e aí tem uma questão aqui pra gente levar em consideração que a palavra cervo e veado podem ser usadas pra se referirem aos membros dessa família toda como também podem ser usadas pra se referir a uma espécie em específico dentro dessa família e aí eu tô falando isso porque às vezes a gente pode ouvir em algum documentário ou ler em algum site, né? essas palavras sendo usadas para se referir a um alce, a uma rena então tem essa questão mas existem muitas diferenças morfológicas entre as espécies que pertencem a essa família entre essas espécies que recebem essa designação mesmo de cervo e de veado com relação às outras espécies, com relação às renas, aos alces eles têm diferenças morfológicas e por isso achei interessante trazer esse vídeo aqui pra falar dessas diferenças e bora começar falando sobre as renas famosas por transportarem o trenó do Papai Noel e símbolos do Natal as renas vivem em rebanhos e podem ser encontradas no norte do Canadá, Alasca, Rússia, Escandinávia e Islândia a rena, ou também chamada de caribu, é a única espécie de cervídeo em que tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres os machos adultos podem ter galhadas enormes e complexas enquanto as fêmeas e os machos jovens têm chifres menores e mais simples e aí algo pra gente reparar nos chifres das renas é que quando eles nascem eles se dividem pra dois lados, né? essa parte aqui é maior com ramificações na extremidade e essa outra parte aqui é menor com ramificações também na extremidade as renas podem ter um metro e trinta de altura e pesam em média 350 quilos a coloração da pelagem varia entre castanho escuro até o branco e elas são boas nadadoras elas podem atravessar corpos d'água tranquilamente e até filhotes com menos de um ano de idade já foram avistados nadando e acompanhando o rebanho e agora bora falar sobre os alces os alces são os maiores cervídeos eles podem ter dois metros de altura e pesar quase 500 quilos a pelagem deles é comprida e geralmente é preta, castanha ou acinzentada eles têm a cabeça grande em comparação aos outros cervídeos e observem que o focinho dos alces é comprido e levemente arredondado com o aspecto de caído porque o lábio superior deles recai sobre o lábio inferior essa é uma das características mais marcantes dos alces outro ponto também bem característico dos alces são os chifres grandes em formato de taça o chifre deles tem esse formato com essa parte toda preenchida e ramificações na extremidade esse chifre deles pode chegar a ter 1,50m de amplitude e pesar 35 quilos os alces podem ser encontrados no Alasca, Canadá, Estados Unidos, Nordeste da Europa e Norte da Ásia e por fim, bora falar dos veados e dos cervos e vocês vão perceber que eles têm uma certa diferença com relação às renas e aos alces eles são os cervídeos que possuem a maior distribuição geográfica eles podem ser encontrados na Europa, na Ásia, nas Américas e Norte da África a cor da pelagem deles varia entre castanho e avermelhado e eles são muito conhecidos por saltitarem essa habilidade serve tanto para locomoção, né? mas principalmente para tentar escapar de predadores eles são os cervídeos que ficam o tempo todo em alerta qualquer mínimo barulho que eles escutam é motivo para eles saírem correndo, saírem saltitando porque eles são presas de muitos predadores então qualquer barulho que eles escutarem eles vão ficar em alerta e vão sair correndo eles não têm um corpo tão robusto, tão musculoso como as renas e os alces eles podem chegar até 1,20m de altura e pesar quase 300kg os machos são maiores do que as fêmeas, né? essa característica do macho ser maior do que as fêmeas é característica de todos os cervídeos, tá bom? e gente, esse foi o vídeo de hoje eu espero que tenha dado, né? para ver a diferença entre esses cervídeos eles são parecidos, né? mas quando a gente olha para certas características deles a gente vê que tem diferenças e eu espero que eu tenha conseguido mostrar isso nesse vídeo se esse vídeo ajudou vocês se vocês gostaram desse vídeo deixem um like aqui para eu saber disso se você ainda não é inscrito no canal seja muito bem-vindo se inscreva no canal porque tem curiosidade da natureza toda semana por aqui gente, eu fico por aqui tenham um ótimo final de semana, tá? fiquem bem e eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal tchau! 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 Tchau!